Olá, boa tarde, seja bem-vinda e bem-vindo ao Jornal da Tarde. A prévia da inflação medida pelo IPCA 15 desacelerou no mês de janeiro e teve variação de 0,58%. A alta acumulada segue acima dos 10% em 12 meses. As informações foram divulgadas agora pela manhã pelo IBGE. Veja outros destaques desta edição. Grávidas, não vacinadas e que tiveram Covid-19 correm mais risco de ter parto prematuro. Covid-19 volta a liderar as causas de morte no país. Doença provoca mais vítimas que infarto ou AVZ. Projeto aproxima quem passa por dificuldades para pagar contas básicas a quem tem possibilidade de ajudar. Brasil começa processo para adesão ao bloco da OCDE. País terá que atender longa lista de boas práticas com desafios ambientais e tributários. E na entrevista de hoje, os três anos da tragédia de Brumadinho. A escritora reconstitui às 96 horas após o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Minas Gerais. Grávidas, não vacinadas e que tiveram Covid-19 correm mais risco de um parto prematuro. É o que mostra uma pesquisa feita no Hospital das Clínicas de São Paulo. O número de mulheres nessas condições foi o dobro do registrado antes da pandemia. A pesquisa foi desenvolvida no Departamento de Pediatria do Hospital das Clínicas. Foram analisadas grávidas que tiveram a Covid durante a gestação, antes que as vacinas contra a doença estivessem disponíveis. O estudo aponta que 63% das mães tiveram partos prematuros entre março de 2020 e o mesmo mês de 2021. O número é duas vezes maior que o registrado na mesma instituição hospitalar em 2019, antes da pandemia. A gente teve uma taxa de mais de 50%, na verdade, 51% desses bebês precisaram de algum tipo de ajuda para respirar. Então ou foram entubados ou precisaram de suporte não invasivo respiratório. Então foram bebês que demandaram mais de suporte de UTI. Para ser considerado prematuro, um bebê precisa nascer com menos de 37 semanas de gestação. O normal é que sejam 40. O estudo mostrou que 28% dos partos realizados em mães com Covid ocorreram com 32 semanas de gravidez. O vírus da Covid não induz ao parto sozinho, mas a infecção prejudica o funcionamento do corpo da mãe, o que faz com que os médicos precisem intervir. Ela vai ter uma necessidade de oxigênio muito maior do que ela sem a doença. Esse oxigênio diminuindo no sangue da mulher vai fazer com que isso também diminua a oferta de oxigênio para esse bebê que está dentro do útero. O SARS-CoV-2 durante a gravidez, obviamente, não há um risco só para o bebê. Dados do Observatório Obstétrico Brasileiro Covid-19 também mostram que mães sem vacina têm cinco vezes mais chances de morrer durante a gestação do que as que receberam as duas doses. Então, se as mulheres querem se proteger e proteger seus filhos, o principal foco é na vacinação e aí um alerta para aquelas que já tomaram duas doses, o reforço está aí, então, que também tomem a dose de reforço. O Brasil registra a maior taxa de transmissão da Covid-19 desde julho de 2020. Após três meses, a doença volta a liderar as causas de morte no país. O levantamento dos cartórios do país, na semana entre os dias 16 e 22, somou quase 2 mil mortes por Covid-19, bem acima das vítimas de AVC, cerca de 1.300, e infarto, pouco mais de 1.100. O total de mortes por Covid-19 no Brasil se aproxima de 624 mil, com um novo aumento da média diária. São mais de 24 milhões e 330 mil casos confirmados, com média de praticamente 160 mil por dia. A taxa de transmissão, segundo o estudo do Imperial College de Londres, é de 1,78. Isso quer dizer que cada 100 pessoas infectadas transmitem para 178. Há quase um ano e meio, o país não tinha uma taxa tão alta. A primeira dose, da vacinação, alcançou 76% da população. Mais de 148 milhões e 500 mil pessoas receberam a segunda ou a dose da Janssen. E cerca de 41 milhões e 500 mil foram imunizadas com a dose de reforço. Sete estados não atualizaram os dados. 574 mil crianças entre 5 e 11 anos foram vacinadas. O número de pacientes em acompanhamento subiu para mais de 1 milhão e 700 mil. E os recuperados somam quase 22 milhões, segundo o Ministério da Saúde. No Rio de Janeiro, a campanha de vacinação infantil da Covid-19 foi retomada hoje, depois de uma interrupção por falta de imunizantes. Nesta quarta-feira, são vacinadas as crianças de 10 anos. Em Belo Horizonte, a campanha de vacinação foi ampliada depois da liberação da Coronavac para o uso em crianças. Hoje estão agendadas a primeira dose para crianças sem comorbidade de 10 anos e o reforço para adultos de 47 anos. Até amanhã, o Ministério da Saúde deve distribuir mais 700 mil doses da Coronavac aos estados brasileiros. Mais uma baixa no INEP. O órgão passa por uma crise de gestão inédita e perde agora o diretor responsável pela coordenação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A saída do diretor de avaliação da educação básica ocorre em meio a uma série de mudanças no INEP. Servidor de carreira, Anderson Soares Furtado de Oliveira, estava no cargo desde maio do ano passado, mas só foi oficializado em julho. A sucessora será Michele Cristina Silva Melo, diretora de estudos educacionais do órgão desde o ano passado. As trocas no alto comando do INEP já eram esperadas, principalmente depois da crise histórica que causou a debandada de 37 servidores às vésperas do Enem. Eles alegaram tentativa de interferência na prova e assédio moral por parte do presidente do órgão, Danilo Dupas. O que nos preocupa é a rapidez muito grande em que se trocam os cargos no INEP e no Ministério da Educação como um todo, o que nos deixa com muita preocupação quanto à qualidade, quanto à rigidez, como se diz, dos produtos que o INEP faz, dos quais o mais conhecido pela sociedade é o Enem. O Enem passou a ter o formato atual em 2009, com 180 questões e a redação. Desde então, a prova é a principal ferramenta de acesso ao ensino público superior para milhões de brasileiros. O exame ainda é usado como base para a concessão de bolsas de ensino financiadas pelo governo em instituições privadas. Enfraquecer o Enem significa que você perde as condições de elaborar políticas públicas, perde a condição de saber o que está dando certo e o que está dando errado, perde então a capacidade de verificar quais são as boas medidas e quais são as más. Agora a gente muda de assunto para falar do projeto Garrafa no Mar, que conecta pessoas para reduzir o impacto econômico da pandemia. De um lado, consumidores que não conseguem pagar contas básicas. Do outro, cidadãos dispostos a quitar esses débitos. Aquele boleto no mural de José Augusto é dele mesmo, logo será pago. O dinheiro sempre é suado, mas ele ainda resolveu pagar a conta de luz de um desconhecido. Essa pessoa estava com criança pequena em casa, sem renda porque tinha perdido o emprego. Então, a gente não pode... Estava pensando em cozinhar para fora, para fazer quentinho. A intermediação entre a necessidade dessa família e a disponibilidade financeira de José Augusto foi feita pelo projeto Garrafa no Mar. Desde junho de 2020, quando foi criado, beneficiou 2.300 pessoas, que tiveram cerca de R$ 580 mil em boletos pagos por 1.600 voluntários, chamados de anjos. Os anjos do Garrafa no Mar são aqueles que pagam, sem ser identificados, os boletos das pessoas cadastradas. Para ser um dos beneficiados, é preciso escrever um pequeno perfil explicando o porquê do pedido de ajuda, disponibilizar os dados da conta a ser paga e esperar que seja escolhido. As contas são separadas por faixa de valor ou data de vencimento. Atualmente, são aceitos apenas registros de despesas essenciais, como água, luz, telefone e gás. Para daqui a dois meses, o projeto deve ser ampliado, deixando de ser apenas uma ajuda emergencial. Vai solicitar mais informações para a gente melhorar a qualidade ou avaliação de quem está submetendo, para a gente ter certeza de que realmente as pessoas precisam. E a gente vai conectar outros tipos de serviço, como saúde mental, capacidade de capacitação financeira, capacitação de empreendedorismo. Tudo isso pensando em resgatar essas pessoas da situação de vulnerabilidade que elas se encontram hoje. Liliane foi uma das beneficiadas nesta primeira etapa do Garrafa no Mar, o que proporcionou um respiro em plena pandemia. Estava num momento muito difícil, sem trabalhar, muitas contas vencidas. Então, eu falo que foi anjos que me ajudaram a pagar minhas contas. O governo de São Paulo atualiza as medidas no combate à Covid-19 e o acompanhamento da pandemia no Estado. A repórter Maria Manso está no Palácio dos Bandeirantes e traz as informações. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Joyce. Boa tarde a todos. Diante do aumento no índice de contaminação aqui na cidade de São Paulo, que está em 1,79, maior até do que a média nacional. E também diante do aumento na ocupação de leitos com pacientes de UTI, tanto em enfermarias quanto em UTIs, o governo do Estado de São Paulo vai anunciar hoje a criação de 700 novos leitos para a internação de pacientes com Covid. Esses 700 novos leitos deverão ser abertos nos próximos 10 dias em todo o Estado de São Paulo, principalmente nas cidades que já estão se aproximando de 100% de ocupação nos hospitais. Além disso, o governo também vai atualizar os dados em relação à distribuição de testes nos postos de saúde e também em relação à vacinação infantil. Joyce. Obrigada, Maria. Boa tarde. A imagem de uma onça pintada nunca registrada atiçou o ânimo dos profissionais e ambientalistas do Parque Nacional do Iguaçu, no oeste do Paraná. A imagem foi capturada por uma das armadilhas fotográficas, são 60 armadilhas fotográficas, do projeto que monitora a espécie ameaçada de extinção. Um macho, jovem, passeia pelo parque e se entretém numa das árvores, a peroba rosa, também utilizada por outras onças pardas e pintadas. As informações são da coordenadora do projeto Onças do Iguaçu, que analisou a imagem e comemorou. É o primeiro registro dessa onça, ela nunca tinha sido registrada nem no lado brasileiro, nem no lado argentino. E a gente sempre fica muito feliz com o registro de novas onças. Quando você tem novas onças que ainda eram desconhecidas, que são registradas, ou filhotinhos nascendo. A presença de onças sempre é um indicativo de que esse Parque Nacional tem os requerimentos de hábito necessários para que uma população de onças sobreviva no longo prazo. A onça pintada é uma espécie chave para a manutenção da biodiversidade. Vivem livremente aqui, no parque, cerca de 70 indivíduos. Isso deixa a gente muito feliz, com esperança na conservação da espécie, nessa região do Corredor Verde, que abrange Brasil e Argentina, e só reforça cada vez mais a importância da manutenção da integridade do Parque Nacional do Iguaçu, que hoje é a casa das nossas onças. E daqui a pouco, aqui no Jornal da Tarde, mais de 800 mil vagas formais para trabalhadores domésticos foram fechadas em dois anos de pandemia. E ainda, o trabalho da artista plástica, que usa folhas secas das árvores como telas para bordar aves brasileiras. A gente volta já! Mais de 800 mil trabalhadores domésticos perderam emprego com carteira assinada nos dois anos de pandemia. O estudo do Instituto Doméstica Legal mostra que houve aumento da informalidade nesse segmento de mercado de trabalho. Foram 10 anos prestando serviços numa mesma casa até que veio a pandemia. Donely foi demitida e passou a trabalhar como diarista. Porque a situação deles apertou mesmo, entendeu? Aí ficou difícil. Costuro para fora também, entendeu? Aí eu costuro. A gente inventa moda, a mulher se vê de todo jeito. Donely é um dos mais de 800 mil trabalhadores domésticos que perderam emprego com carteira assinada durante a pandemia, segundo o estudo do Instituto Doméstica Legal. O levantamento mostra que a informalidade cresceu. Passou de 71% para 75% dos profissionais nesses dois anos. Esse grupo soma mais de 5,5 milhões de pessoas nas contas do IBGE. São Paulo e Rio de Janeiro, os dois maiores mercados, também seguiram na mesma direção. O estado paulista fechou 270 mil postos e o Rio 71 mil empregos. A pandemia, ela gerou muito, não só demissões de vários empregadores, como também muitos empregadores que eram empreendedores, empresários, ou até um profissional autônomo, eles perderam a renda, ou diminuiu a renda, o que os obrigou a também fazer cortes nas despesas. Além disso, muita gente que passou a trabalhar em home office dispensou a empregada e contratou uma diarista, que não exige registro em carteira se for no máximo duas vezes por semana. Segundo o Instituto Doméstica Legal, apesar de ter ocorrido uma pequena recuperação nos níveis de ocupação no fim do ano passado, ainda está longe do patamar de 2019 e não houve uma retomada de empregos com carteira assinada. O Instituto pede aprovação de projetos que tramitam há anos no Congresso. Um deles permite a renegociação de dívidas das contribuições das patroas à previdência dos empregados domésticos. Um outro incentiva a formalização. De 2006 a 2018, ano base, o empregador todo ano, ao fazer a declaração de ajuste anual do imposto de renda, ele abatia, ele restituía o INSS que ele recolheu durante o ano. Então isso diminuía o custo da formalidade e ele estimulou muito empregadores informais a se marrem em carteira. O Banco Central suspendeu o acesso ao aplicativo para saber o saldo de contas esquecidas nos bancos menos de 24 horas depois do início do funcionamento. Segundo a instituição, o excesso de consultas congestionou o sistema de informações de valores a receber. Não há prazo para a volta. O que o senhor faria se descobrisse que tem um dinheiro esquecido numa conta inativa num banco? Fazia um investimento em estudos e ajudaria quem fosse necessitado. Eu investiria. Pagaria todas as minhas contas, né, para ficar livre. O consumidor correu para o site do Banco Central para saber se tinha saldo em contas inativas e teve uma surpresa, fora do ar temporariamente. O sistema caiu de tanta procura. Os valores esquecidos têm a ver com o saldo credor de contas encerradas, parcelas de empréstimos e tarifas cobradas indevidamente, recursos não procurados depois do encerramento de grupos de consórcio e cotas de capital a devolver em cooperativas de crédito. Ah, quitaria algumas dívidas e presentearia alguém. Se a pessoa tem lá 100, 120 reais, vai se divertir, isso não vai fazer diferença na sua vida. Agora, valores superiores a 5, 10 mil reais, eu aconselharia ter uma consciência de usar o mínimo possível para o consumo e o máximo possível para investimento, porque cedo ou tarde vem uma nova crise e a gente precisa ter um colchão financeiro, uma reserva de emergência. Tão importante quanto aplicar bem o dinheiro esquecido num banco é ficar atento às contas não encerradas, que podem continuar gerando dívidas, como cobranças por tarifas e taxas de serviços. 100 reais negativos na conta corrente depois de um ano se transformam em 241 reais, isso se não ocorrer nenhum outro débito. Quem paga um pacote de tarifa de 30 reais por mês, se os valores se acumularem negativo em dois anos, vai ter um saldo negativo de 1.900 reais. O banco tem a obrigação de notificar o cliente depois de seis meses que a conta cai na ativa, mas é importante que o cliente ativamente faça essa busca também. Segundo o Banco Central, apesar da instabilidade no sistema, 79 mil pessoas conseguiram o acesso entre segunda e terça-feira e concluíram 8.500 solicitações de devoluções. São cerca de 900 mil reais que devem ser depositados via PIX em até 12 dias úteis. A arrecadação do imposto de renda no Brasil bate recorde histórico. Foram 1 trilhão e 870 bilhões de reais no ano passado. É o maior valor desde que a Receita Federal divulga o resultado e representa um crescimento de 17,3% em comparação a 2020, descontada a inflação oficial. As principais razões, segundo a Receita, foram lucro acima do esperado das empresas com a retomada da economia e ainda houve a redução dos adiamentos de pagamentos dos tributos que vigoraram no início da pandemia. Folhas secas que caem das árvores ganham vida nas mãos da artista teixo Laura de la Vecca. Ela vira tela para abordar aves brasileiras, muitas delas ameaçadas de extinção. Linhas coloridas sobre folhas secas, sensibilidade, habilidade manual, pesquisas sobre várias espécies de aves. Os bordados da artista têxtil Laura de la Vecca, que nasceu e vive em Guaratuba, litoral do Paraná, valorizam a biodiversidade brasileira. Sou apaixonada por pássaros. No Brasil, a gente tem mais de 1.900 espécies, né? E a minha intenção, através dos bordados, é fazer a maior variedade possível de espécies brasileiras de pássaros. No canal Leveza Arte, no Instagram, Laura divulga informações sobre as espécies de aves que borda. A Maria Leque, do sudeste, é da Mata Atlântica. Quando se sente ameaçada, abre esta crista na cabeça para tentar se proteger. A Ararajuba sofre com o tráfico e a destruição do hábitat. Ela só ocorre no sudeste da Amazônia. A gralha azul está em situação vulnerável, porque depende das ameaçadas florestas de Araucária para sobreviver. Foi nesta viagem à Amazônia que o trabalho com os bordados começou a ser desenvolvido. Eu fui passar as férias na casa dos meus avós, né? Em Breu Branco, no Pará, no meio da Amazônia. E daí já estava muito interessada com a técnica do bordado, só que lá a gente não encontrava com facilidade os materiais, né? As folhas secas foi o suporte que deu ali para começar a aprender a fazer esses pontos, começar a unir uma folhinha com a outra. Então, assim, foi meio que uma falta, assim, de material ali na hora. E daí, por isso, comecei com o bordado nas folhas secas, né? Laura era estudante de Biologia. Com a pandemia, interrompeu os estudos por não se adaptar ao ensino à distância, mas pretende voltar. Eu acredito que ela vai querer ir para a área de Orbitologia, né? Por conta dos bordados, a gente acaba conhecendo bastante gente da área e cada vez mais é algo que eu tenho me interessado mais, né? De projetos de conservação e tudo mais. Eu pretendo montar coleções sobre determinadas aves, que nem aqui no Paraná a gente tem o projeto dos papagaio de cara roxa. Então, para mim, seria uma ideia montar coleções específicas sobre esses pássaros, falar sobre eles e destinar o valor de venda, geralmente, dessas peças para esses projetos de conservação, né? E depois do intervalo, estudo em Israel indica que quarta dose em idosos triplica a proteção. Na entrevista de hoje, os três anos da tragédia em Brumadinho. Escritora reconstitui 96 horas após o rompimento da barragem do Córrego do Feijão. A gente volta já. A gente volta com informações sobre a pandemia no mundo. Em Israel, resultados preliminares indicam que a quarta dose triplica a proteção dos idosos acima de 60 anos contra o agravamento da Covid-19. Israel foi o primeiro país do mundo a aplicar a quarta dose. A campanha começou no fim de dezembro de 2021. Passados os 25 dias, o Ministério da Saúde divulgou os dados iniciais, que têm se mostrado bastante positivos. Além de evitar três vezes mais a complicação da doença, a segunda dose de reforço ofereceu maior proteção contra infecções. O Chile também está aplicando a quarta dose e vai ampliar a faixa etária gradualmente a partir de fevereiro. A OMS diz que ainda não há pesquisas e dados suficientes para que a organização recomende o segundo reforço. A Pfizer vai na mesma linha e fala que é cedo para afirmar a necessidade e a eficácia da quarta dose. Ontem, o Conselho Executivo da Organização Mundial da Saúde nomeou Tedros Adhanom para mais um mandato como diretor da OMS. Tedros pegou a pandemia desde o começo e trocá-lo agora poderia não ser o mais recomendável. Ele não é unanimidade, mas a confirmação do nome dele em maio é dada como certa. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico convidou o Brasil a iniciar o processo de adesão ao bloco. Na carta convite, a OCDE ressalta que o país, além de atender as demais normas, deve se comprometer com o combate ao desmatamento e com a preservação da biodiversidade. Das 251 regras de boas práticas da OCDE, o Brasil ainda não cumpre nem metade. Faltam 148. São normas que padronizam políticas públicas e tributárias. A política de impostos exigida pela OCDE é um dos maiores desafios para o sistema brasileiro. O governo já sinalizou, por exemplo, que vai aos poucos reduzir o IOF nas transações internacionais. O Brasil terá também de provar que adota políticas ambientais efetivas. Na gestão Bolsonaro, perdemos completamente a credibilidade lá fora. A OCDE tem sede em Paris e foi criada para promover o desenvolvimento econômico e social dos países membros. Hoje são 38, a maioria ricos, como Estados Unidos, Canadá, Japão, França, Reino Unido e Alemanha. Entre os emergentes estão México, Chile e Turquia. Agora, além do Brasil, Argentina, Bulgária, Croácia, Peru e Romênia também receberam a carta de adesão. Fazer parte da OCDE é como ter um selo de certificação para o mercado externo. O país se torna mais seguro e atraente aos olhos dos investidores. Além disso, os governos têm que manter padrões econômicos e sociais. Mas os analistas não são unânimes sobre as vantagens. O Brasil, especificamente, na OCDE, vai para o fim da fila, como um país em desenvolvimento, em meio às nações ricas e pode perder o status de líder entre os emergentes. A tragédia de Brumadinho acaba de completar três anos. Uma região engolida por rejeitos da barragem do Córrego do Feijão. 272 mortos, seis deles ainda desaparecidos. Milhares de vidas transformadas e, até agora, nenhuma punição. É um pesadelo que parece não ter fim. No início deste ano, enchentes tomaram o que sequer estava recuperado. Junto com a água e a lama do rio Paropeba, veio muito rejeito. Quando a água foi baixando, tem casas, tem campos de futebol tomados pelo rejeito. Mais um golpe em quem praticamente perdeu tudo há três anos com o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em 25 de janeiro de 2019. A Alexandra é uma delas. Desde que a gente teve a notícia do rompimento da barragem pelas redes sociais, rádio e TV, foi desesperador. Nós não recebemos um telefonema da empresa Vale para informar se o nosso familiar estava vivo ou se estava morto, se estava desaparecido. Foram horas, dias de tensão. Desde então, ações na Justiça tentam responsabilizar criminalmente a mineradora Vale do Rio Doce. O Ministério Público do Trabalho é responsável pela negociação das indenizações dos trabalhadores. As reparações foram realizadas em ações individuais e ações civis públicas. É o que nós ajuizamos. Uma ação civil coletiva para a reparação das famílias e uma ação para bloqueio. Nós conseguimos bloquear R$ 1,6 bilhão na época para garantia dessas reparações. A Vale fechou um acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais para repassar R$ 37 bilhões aos cofres públicos pelos danos ao meio ambiente. A ação penal contra ex-diretores da mineradora e da empresa alemã Tuvisud, que atestou a segurança da barragem, foi transferida para a Justiça Federal. O Ministério Público de Minas recorreu ao STF para trazer de volta o julgamento para o Estado. O problema da mineração é antigo e conta com pouca fiscalização e prevenção. O Legislativo reagiu afrouxando a legislação ambiental, colocando em pauta um projeto de lei federal que praticamente acaba com o licenciamento ambiental, que deixa o licenciamento ambiental nas mãos das empresas. Uma ideia de autorregulação. Ora, foi isso que aconteceu com a Vale. Para a Associação de Familiares de Vítimas de Brumadinho, punir os responsáveis é um passo para evitar novas tragédias. A vida não volta. O que a gente quer é justiça e até mesmo a não repetição do crime, para que mais famílias não passem pelo que nós estamos passando. Uma tragédia que não se esquece e que ainda precisa ser muito debatida. A jornalista e escritora Daniela Arbex lançou o livro Arrastados, os bastidores do rompimento da barragem de Brumadinho. A jornalista partiu da apuração de dados como, por exemplo, o horário da primeira chamada ao corpo de bombeiros e também de informações coletadas em entrevistas com 300 pessoas em situação de trauma. Depois do rompimento da barragem de Brumadinho, Daniela fez um mergulho para recontar o desespero e o abandono das vítimas do desastre. Daniela Arbex é a entrevistada de hoje. Na verdade, o despertar para essa história aconteceu logo após o rompimento da barragem, quando eu recebi nas redes sociais um pedido de ajuda feito por amigas de uma engenheira da Vale chamada Isabela Barroso Câmara Pinto. Ela estava naquele momento sendo considerada desaparecida e essas amigas dela me pediram ajuda. E naquele momento eu me senti completamente impotente, mas o que mais me impactou naquele pedido foi quando eu recebi a foto da Isabela. A Isabela estava vestida de noiva, era uma menina muito jovem, muito bonita e vestida de noiva. E eu falei, meu Deus, qual é a história por trás dessa foto? E a primeira coisa que eu prometi para mim é que se um dia eu fosse contar essa história, a família da Isabela seria a primeira família que eu iria procurar e foi isso que eu fiz. Nossa, são histórias que certamente mergulhando nesse processo, mexeram muito com você, com o país todo, o país todo espera respostas ainda sobre essa tragédia. E para começar, o nome do livro, ele já sugere muito desse processo, não? Arrastados. Muito além de que pessoas foram, toda a vida foi tirada do lugar, pessoas foram levadas, prédios, contêineres, tratores de esteiras de 100 toneladas, animais, a vegetação. Para muito além disso, quando eu cheguei no Instituto Médico Legal para entender no que aquelas pessoas tinham sido transformadas, eu descobri que todas as vítimas recolhidas da zona quente, elas tinham perdido a camada superficial da pele, que dá coloração aos corpos brancos, negros e pardos. Exatamente por conta desse arrastamento, a pele sofreu um abrasão e o subcutâneo, que é branco, ficou exposto. E eu achei isso de um simbolismo tão profundo numa sociedade com tanto racismo estrutural, com tanto preconceito imposto pela cultura da branquitude, você ter pessoas que ficaram iguais na morte. E você investigou às 96 horas pós-tragédia. Eu fui para Brumadinho e eu encontrei uma cidade completamente traumatizada, uma cidade naquele momento incapaz de processar o tamanho da tragédia na qual eles estavam inseridos. E mais do que isso, encontrei uma cidade com medo, medo de falar, porque do dia para a noite, essas pessoas passaram, que perderam suas casas, que perderam seus amores, passaram a depender da Vale para morar, para comer. Então, elas tinham medo do que elas iam falar, que o que elas falassem pudesse desagradar a mineradora. Então, eu entendi que essas pessoas iam precisar de mais tempo e foi isso que eu fiz. Eu voltei depois, com mais tempo, para conseguir reconstituir todos os momentos que culminaram naquele 25 de janeiro de 2019 ao meio-dia e 28. E mais do que isso, o leitor consegue ver onde cada pessoa estava dentro da mina no momento do rompimento desse tsunami de lama, mas ele consegue acompanhar quase que minuto a minuto, é um livro em tempo real, tudo o que acontece depois, as 96 horas seguintes e todos os desdobramentos. E aí, isso permite, dá para nós, para mim, enquanto escritora e para o leitor, a chance de reconhecer o trabalho invisível e incansável de algumas classes. A gente já sabe do trabalho dos bombeiros, que é impressionante, mas a gente não conhecia o trabalho fantástico com uma capacidade tecnológica incrível que foi desenvolvido pelo IML. Para você ter uma ideia, por exemplo, no processo de identificação, uma das coisas que mais me marcou foi que os médicos legistas, eles, na tentativa de identificar quem eram aquelas pessoas e devolver dignidade para aqueles mortos, para que as famílias pudessem começar o processo de luto, uma das técnicas que eles usaram foi retirar a pele da mão dos cadáveres para tentar recuperar a digital através de uso de silicone e fazer dessa pele uma espécie de luva epidérmica. Então, eles calçaram essa pele na própria mão, fizeram uma luva epidérmica para que eles pudessem fazer o reconhecimento por leitura biométrica. E esse trabalho de jornalismo investigativo te trouxe quais direções sobre o que poderia ter sido feito para se evitar essa tragédia? Eu acho que esse trabalho investigativo e também a partir das investigações do Ministério Público Estadual e da Polícia Federal deixa claro que a Vale sabia da instabilidade dessa barragem desde 2017 e nos dá alguns alertas em relação a esse modelo de negócio. Então, impressiona o fato de que com informações privilegiadas a escolha não tenha sido a de parar a mina ou de transferir aquelas estruturas de lugar. E isso é um alerta não só para o que aconteceu em Brumadinho, mas para o nosso país. Nós temos hoje 122 barragens em estado crítico em 23 estados brasileiros. Nós temos hoje, das 20 mil barragens existentes no Brasil, apenas 10% com informações consideradas ótimas a respeito de dados suficientes em relação ao tipo de empreendimento, a característica, dados que nos dão segurança em relação ao empreendimento. Só 10%. E isso é assustador. E isso faz a gente refletir sobre um modelo de negócio que continua priorizando o produto, o lucro no lugar das pessoas. Isso nos mostra que nós, enquanto esse modelo de negócio continuar agindo com velhas práticas, nenhum de nós vai estar seguro em lugar nenhum. Jornal da Tarde termina aqui. Se você mora fora de São Paulo, segue agora com a programação da sua emissora local. Para o Estado de São Paulo, nós transmitimos em seguida a entrevista coletiva do Comitê de Contingenciamento da Covid-19. Uma boa tarde para você e eu te espero amanhã, ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.